Música Bal 6, bal 3, 20, bal 3, 20, bal 3, 20, és itt a bal 6 foglal megjel. Ez a nagyon jó, húva, jó, szemben át, főnk a aján, ott ment, és jobb 3, nagyon jó, az ott van a hatot fékes. A domb fékes, bal 3 fékes, jobb 3, és rajta a jobb 6, és a nagyon jó, az ott van a hatot, ez az, a 6-os, már gyönyör, nagyon jó, és 100, és 100, vagy a bal 6. Az a 6-os, az a 8-os, 4, az a 6-os, 1-es, 0, szemben, a belakadt 8-ba, 8-as, 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 8-2, és ha van a jobb 2, 5, 9, 10, szemben, itt a bal 3, ha van a 3, ha van a 2, ha van a 3, ha van a 3 és rajta a jobb 3, ha van a 3, ha van a 8-as, ha van a 6, ha van a 6, ha van, akkor a 6, ha van, akkor a 6, ha van. as a 8-era a 7-era. E aí a 8-era, a 6-era, a 7-era a 6 sempre. E aí a 7-era a 6 sempre. a 8-era, a 8-era, a 6-era a 6-era, a 6-era... o... a 6-era, a 6-era, e aí a 6 certainly mais. E aí a 8-era, AIS 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 e aIS aIS V O 1, 2, 3, 3, 3 e a 5, 6, 7, 8, 6, 11, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 12, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 21. 22, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 28, 24, 27, 20, 24, 25, 25, 25, 36. E aí Eu deixo você para a fase致.... Merde que eu posso fazer um treinamento e simples... Das você também fica super átido... O que eu agradeçlets agora... Deixa eu agradecer... A Lumetrine... Esta bem estrada... É você mesmo... Aqui eu for mais uma aula! Fui 98 segundo ponto..."